Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Terça de Casa! Você aí que tem uma casa de aluguel e fica se perguntando por que decorar essa casa, essa casa não é minha? Como é que eu vou gastar dinheiro para decorar toda essa casa se depois eu não vou mais ficar aqui? Será que vale a pena perder horas decorando um espaço que eu vou ter que deixar as coisas tudo ali depois quando eu for sair? E a minha resposta para todas essas perguntas é sim, sim e sim, vale sim. Decorar a sua casa de aluguel e deixar ela com a sua cara é uma forma de você se sentir em casa toda vez que você entrar pela porta. Então hoje eu trouxe algumas dicas aqui para vocês de como você pode fazer isso aí no seu quentinho. A primeira dica é aposte em móveis soltos e versáteis. Afinal, não faz sentido você investir num móvel chique e planejado se você não sabe para onde vai depois e se esse móvel vai caber no espaço que você vai ter depois. Então invista naqueles soltos e também naqueles que tem duas funções, que isso é um sofá cama, que você já pode receber visita, uma cadeira baú, uma poltrona, uma mesinha de centro que tem outra função. Pense bastante nesses mobiliários que eu já dei dicas também num outro vídeo, ele está aqui em cima, pode olhar também. E é claro, também não se esqueça daqueles móveis que a gente mesmo faz, né? Então os móveis com caixote, com pallet, com aquelas madeiras de reaproveitamento que você pode ter por aí também. E fazer aqueles móveis que a gente sempre precisa, como a mesinha de centro, mesinha de canto, estantes, prateleiras. Então você mesmo pode criar o seu próprio móvel. A segunda dica é iluminação aconchegante. Você tem que concordar comigo que essas iluminações, tanto de casa como de apartamento de aluguel, são bem precárias. E normalmente são aquela lâmpada central no meio do teto, bem clara e nada confortável. Elas são muito úteis na hora da limpeza e na hora de fazer aquele faxinão, mas em geral na hora do descanso elas são um fracasso. Então invista em luminárias de chão, de mesa, abajures e também aquelas famosas luzinhas pisca-pisca. Que agora tá chegando o Natal, então dá pra aproveitar, fazer um estoque delas. E daí você pode colocar, pendurar na sua sala mesmo, ao redor da cortina. Ou num cantinho que você tem alguma coisa, pendura ela ali, porque ela tem uma luzinha amarela. E a luz amarela, ela dá um arzinho aconchegante assim. Então tente sempre colocar a luzinha amarela e mais amena nessas luminárias de apoio aí, espalhadas pela sua casa. Porque isso ajuda a relaxar e fica um espaço mais aconchegante e agradável na hora do relaxamento. A terceira dica é deixe as suas paredes em destaque. Não poder pintar ela e não poder furar, não é desculpa não pra deixar ela pelada aí e sem cor nenhuma. Boas lembranças e diversão, elas devem estar espalhadas por cada centimetrozinho do seu lar. Então sabe aquelas fotos que você tem aí guardada no seu computador, que você adora e que tem momentos especiais? Imprima elas e espalhe pelas paredes. Se você não tem fotos, não gosta de fotos, escolha alguns posters, alguns quadros que te deixem feliz e que te tragam boas lembranças. Aqueles quadros com molduras, não pense que você não pode colocar não, você pode. É só você comprar aquelas fitinhas pra quadro, colocar atrás e colar na parede. Elas dificilmente danificam a parede, elas são pra isso mesmo. Então elas são bem resistentes e valem a pena pra deixar a sua parede com bastante cor e alegria. E a quarta e última dica é disfarce as imperfeições. Dá até uma tristeza, né? Quando você chega em casa e tem aquele monte de coisa feia se destacando. Pode ser o azulejo, pode ser o piso, pode ser a janela, as paredes, entre várias outras coisas que a gente pensa que não tem como resolver se não for com uma reforma. Mas casa de aluguel é igual sem reforma. Então vamos resolver isso de outra forma. Se o seu problema é no piso, invista em tapetes. Coloque algum tapete grande nesse espaço onde o piso tá mais feio. Ou então faça uma composição deles. Não tem problema, você pode colocar vários se encaixando um no outro e tapando essa pequena área ou essa grande área de piso que tá feinho aí e que vai ser melhorado com esses tapetes tapando. Se o problema for a janela, muito simples. É só colocar uma cortina. Não precisa investir numa cortina linda de tecido carérrimo. Não precisa nada disso. Compre um tecido levinho, fininho, bonito, elegante. Coloque ele ali, vai entrar luz, vai deixar o seu ambiente mais aberto, iluminado. E melhor de tudo, vai tapar a janela feia. Se o problema for nos azulejos, simples. Coloca um adesivo de azulejo com a estampa que você gosta, com as cores que você gosta e prontinho. Tá tudo tapado, tá um novo azulejo ali. Quando não precisar mais é só tirar sem problema nenhum, é um adesivo. E entre outras várias coisas que podem ter aí na sua casa que você não gosta, que acha feio e que não pode resolver, dá uma disfarçadinha ali, dá, coloca uma coisinha por cima, uma coisinha bonita, um objeto legal, uma cor, uma estampa. Dá o seu jeito, mas esconda ela, disfarça ela, que já dá um outro ar e deixa o seu ambiente mais agradável. E agora que você já sabe um montão de dicas pra decorar a sua casa de aluguel, nada de deixar ela abandonada aí, sem graça, sem cor e sem detalhes que combinam com vocês, hein? Tente um pouquinho a cada dia. Quando vocês se derem conta, ela já vai estar inteirinha, linda e charmosa. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários falando se vocês gostaram das dicas e se vão fazer aí na casa de vocês. Não se esqueçam também de compartilhar o vídeo, afinal tem várias pessoas também que moram de aluguel e que podem gostar dessas dicas. E como sempre, não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar todas as novidades, assistir aos meus últimos dois vídeos e me seguir nas redes sociais. É isso. Um beijão e até a próxima.